A molecada que é pior, né? São folgados de uma... Ele tá sendo divinidade mesmo. Ele já fala assim, você não pode pôr mal em mim que eu sou menor. Já começa assim. Eu sou menor, você não vai pôr mal em mim. Tipo, que eles... Falaram, ah, não, eu não vou pôr mal... Tipo assim, você não pode bater em mim porque se você bater em mim é pior do que se bater no maior. Entendeu? Entendeu? Ele já te intimida. Já cheguei a ser ameaçada por uma menina de idade. Mano, Felipe. Será que eu te mato? Você vai te... Você vai ser com a boca cheia de formiga, foi então velho. Tenta a sorte. Às vezes não é nem a questão do medo físico. Porque ele sabe que juridicamente, por pior que ele tenha uma atitude, sempre o medo vai ser muito mais suave do que vai ser pro maior. Hoje o ECA prevê uma internação máxima por pior que seja o crime que o menor pratique de três anos. Três anos, hein? O que um adulto ficaria 30, hoje a pena máxima é 40, né? De cumprimento. O que na somatória ele tomaria lá não sei quantas centenas de anos ele cumpriria, 40 anos, o menor sabe que ele vai ficar três. Então ele tem essa postura mais agressiva mesmo. E, como você falou, o estatuto da criança e adolescente já ampara ele. Eu sei que bandido, o cara ladrão, ele sabe às vezes mais de lei do que muita gente. Mas eu tô falando, mas a molecada também se calça bastante no estatuto, né? Às vezes nem conhece, mas ele sabe que o estatuto vai dar pra calçar ele. Eles sabem que é mais suave pra ele, né? Uma menina da Síria que... a família, né? Veio pra cá e o pai era... até por conta da cultura deles que é diferente e tal. Aí o pai já era bastante agressivo e ele queria que ela se casasse com alguém ali da comunidade e tudo mais. E a menina não queria, entendeu? E o pai ficava enlouquecido com isso e tal. E um belo dia ele resolveu que ele ia pegar e ensinar pra ela o que era bom, entendeu? Ele arrebentou a casa inteira, pegou, deu cadeirada na menina, pegou o varão da janela, né? Da cortina. Deu na cabeça dela, abriu a cabeça dela e ia estuprar. A mãe foi, apanhou também, foi separar, entendeu? Apanhou também e tal. A mãe conseguiu se abrigar com ela e com os outros filhos num dos quartos. Um vizinho viu a confusão, chamou a polícia e tal e levaram. Esse daí eu fiz o flagrante. A menina tava arrebentada no pronto-socorro, assim. Ele quebrou os dois braços dela, abriu a testa, entendeu? E por pouco não estupra a própria filha pra dar uma lição nela. É aquela coisa que é muito diferente, né? A gente não... não é tão corriqueiro pra gente, né? Eu nem sei se... bom, eu não sou o grande conhecedor da cultura, assim. Mas eu também nem sei se... É, não sei se é padrão deles, né? Não sei nem se é padrão. Não, não, não. Desse jeito, não. Eu acho que não isso, mas assim, o fato de querer que se relacionem ali entre eles, na família, talvez seja normal, entendeu? E ele não aceitava, e a menina... Agora, mas ele é desse jeito. Não, acredito que rendem pra ele, né? A verdade, ele não aceita, mas isso é normal. Da cultura deles lá, é difícil de aceitar a... A se misturar contra a gente. Ele não aceitava de jeito nenhum, então ele foi lá e ele resolveu... Mas é, 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 é... Ele falava e entendia muito bem. Quando eu fui falar com ele, ele não quis dar muita atenção e tal. Porque isso era mulher. Aí eu tive que falar, aí eu tive que falar que... Aqui, no Brasil, pelo menos, ele ia ter que respeitar a mulher. Ele ia ter que respeitar. Entendeu? Então ele, e com esse daí... Com esse daí... Com esse eu tive que falar um pouco, um pouco mais firme. Teve que subir a serra. É, as paredes tremeram. Eu trabalhei na delegacia da mulher por algum tempo, no plantão. Então ali a gente via de tudo. E se perguntou, ah, se a gente chega a ficar afetado pelas ocorrências. Num modo geral, é o que a Rita falou, a gente não pode se envolver, né? É igual o médico. É melhor não se envolver porque senão você não consegue tocar o plantão. Você não termina o plantão. Você vai passar... Você vai sair dali direto pra um psicólogo, um psiquiatra, sei lá. Né? Mas tem ocorrências que realmente... Olha, eu tive duas na delegacia da mulher em dois anos lá. Que me abalaram durante o plantão. E lá o atendimento, ele é diferenciado, né? Então a vítima... Porque a vítima já vai esperando uma atenção maior. Entendeu? Então ela fala assim, não, aqui é a minha casa. É o meu refúgio. Então eu quero ser ouvida. Então elas falam, e falam, e falam, e começam... E você, assim... Na medida do possível, a gente tem que dar andamento no atendimento, né? Porque tem outras pessoas também com necessidade ali, a gente tem que atender. Mas na medida do possível, a gente tem que deixar falar um pouco ali... Para desabafar. Desabafar um pouco. E olha, duas ocorrências me deixaram bem abalada de eu sair perturbada do plantão. Eu falei assim, como pode a pessoa viver desse jeito? São situações perturbadoras. Uma delas foi uma pessoa, uma moça, que ela teve um problema, o amor da vida dela, ela morava com o amor da vida dela, tal, não sei o que, que era um conhecido de infância. E aí esse rapaz faleceu. E ela se culpava, não tinha nada a ver, ela se culpava pelo fato de ela ter perdido o amor da vida dela. E ela começou, depois de muito tempo, de um bom tempo, ela começou um relacionamento com outro rapaz para tentar esquecer aquilo, virar a página e tal. Só que ela não conseguia superar. E ela se culpava, ela se punia. E ela me contando, eu fiquei quatro horas com sua mulher. Ela me contando, ela deixou bem claro que ela me falou, eu perturbo ele. Eu perturbo ele, entendeu? E o rapaz começou, ele não era agressivo, ele começou a ficar agressivo. Ficar agressivo? Você entendeu? A impressão que eu fiquei, eu posso estar errada, mas a impressão que eu fiquei é que assim, ela se culpa pela morte do amor da vida dela. E por isso ela passou a viver com esse outro rapaz depois de alguns anos, né? Ela passou a viver com esse outro rapaz e ela queria ser punida, entendeu? Então ela provocava porque ela queria ser punida por ele, entendeu? Ela queria ser punida. É por isso que eu te falei, é perturbador. Você falou assim, é uma coisa doentia, uma coisa doentia. Eu falei assim, gente, precisa tomar uma providência aqui porque esse rapaz começou a desandar, sair da linha, começou realmente a ficar agressivo. Ele não era agressivo, começou a ficar agressivo com ela e ela falava, ele não, ele não é, mas eu provoco, ele chega e eu provoco. Entendeu? Parecia que ela queria aquilo, entendeu? Você falou assim, não, peraí, essas pessoas precisam ser tratadas. E o rapaz começou, eu falei assim, precisa separar. Então, depois que acontece alguma coisa, esse rapaz acaba agredindo ou até matando ela, como que vai provar que ela que foi ela que atazanou até a morte dela? Não, ele vai ser responsabilizado. Então, o X da questão é isso, é perceber isso e atuar ali antes que isso aconteça. Então, mas se você conseguisse comprovar que ele foi atazanado, ele vai ser, lógico, ele vai ser acusado, mas seria um atenuante pra ele, né? É, depende do... Fica difícil, né? É, é difícil provar, né? É difícil isso, não é uma questão difícil. Agora, a gente tem que ter a sensibilidade nessas horas. Por isso que eu falei, eu fiquei quatro horas com essa vítima aí, entendeu? Com a psicóloga. E a gente não tem essa formação de psicólogo, né? Então, a gente fica tentando ali equilibrar os pratos ali, é meio complicado. Mas, a gente tem que ter essa percepção pra tomar alguma providência, né? Eu falei com ela, a gente registrou e tal, falei com ela e tal. E depois, essa investigação não ficou... Eu era do plantão, essa investigação não ficou comigo, foi. Tocada pela colega que ficava com os inquéritos, né? E aí, eu fiquei sabendo... Tudo isso que ela te contou, que ela tratava o cara e tudo mais, você registra isso, não? Não, não. Isso a gente não leva, assim... Eu não coloquei em detalhes, entendeu? Mas a gente deixa claro que a coisa está sendo uma crescente, entendeu? Que começou assim e tal, e são discussões... A gente coloca, assim, discussões muitas vezes provocadas por ela e tal, entendeu? Porque é só o registro inicial, é o BO, entendeu? Depois ela vai ser ouvida novamente, depois o rapaz vai ser ouvido. Então, assim, a gente faz no BO um registro mais atenuado. O resumo, né? O resumo do fato, né? O importante é tentar tomar uma providência, uma medida protetiva, sei lá, de repente, pra tentar separar isso, tentar colocar, entendeu? Porque até uma medida protetiva, às vezes a própria vítima quebra, né? Ela vai em busca do agressor, entendeu? Mas a gente é uma maneira, assim, de, de repente, dar uma atenuada. O agressor mesmo fala, ó, já tem uma medida protetiva contra mim, eu não quero... Não vou me aproximar. Eu fiquei sabendo que ele saiu, pegou as coisas dele... Mas você veio... Esse casal foi salvo porque ele... Você conseguiu colher todas essas informações, né? Que você acabou de passar pra gente. Você imagina se a gente tivesse um estado competente, alguém ia encaminhar ela pra uma clínica, né? Pra um, sei lá, pra um médico, pra um psiquiatra... Mas ela já fazia... Qualquer programa... Ela já era acompanhada por psiquiatra, tinha uma quantidade enorme de medicamentos, ela me mostrou os medicamentos que ela tomava, tá? Putz, então era complicado. Era um negócio bem complicado. Hoje em dia a rede de assistência já está maior, né? Isso não tem tanto tempo, mas já evoluiu. A rede de assistência está maior. Mas é assim, são casos que você sai... Aqueles... São plantões que você sai perturbado. Esse foi um plantão que eu saí perturbada. Eu, o escrivão... Porque foram assim... Foram quatro horas comigo, mas uma hora e meia, duas com o escrivão. Ela precisava falar, entendeu? Então era nítido o que ela precisava falar. Então deixa ela falar, né? É, sim, sim. Entendeu? E aí batia um papo com ela. Ela estava falando, não é melhor assim. Não é melhor cada um pro seu lado e tal. Porque não adianta também você chegar muito incisivo, sabe? Então você tem que... Pode piorar, né? Pode piorar. Então você tem que... É um pouquinho de psicólogo que a gente não tem informação, mas a gente, né? O bom tempo... Não é o dia da vida, né? Estou aprendendo como lidar com as coisas. E você tenta aplicar ali, né? Não tem outra maneira, né? Tem até uma amiga que conta uma história que ela falou assim, Ah, eu fui casada, eu me separei, porque a gente teve uma briga e tal, mas ele me pegou assim, pelo braço, no fim das contas, mas eu admito. Eu mereci, entendeu? Porque eu abudei, eu fui pra cima dele e tal, não sei o quê. Eu tirei ele do sério, entendeu? Então ela é, nossa amiga, me conta. Eu mereci, eu tirei ele do sério, entendeu? E hoje, eu até pedi desculpa pra ele pelo que eu fiz e tal, que foi... Ela falou assim, se fosse eu, se fosse o inverso, acho que eu não teria só segurado no braço, entendeu? Ela falou assim, eu mereci, eu provoquei, né? Então ela falou poucas e boas, fez desaforo e tal, e o rapaz foi lá e só deu aquela... Só chacoalhada. Chacoalhada, entendeu? Chegou a agredir mesmo. É, e tem muitos casos assim, que chegam assim e na verdade foi aquela discussão, é chumbo trocado e tal, e de repente pega assim, mas tem casos que tudo a gente tem que apurar, né? Tem casos que não. Então, às vezes começa com uma chacoalhada, uma alterada no tom de voz. Eu tava voltando no hospital, porque eu fiquei umas 7 horas no hospital, com dor. Aí eu tive que tirar o sutiã pra poder fazer o exame lá, você tem que fazer o exame, tem que tirar por causa do fecho, por causa do metal, né? Coloquei na bolsa. Aí foi lá, eu fiquei até ficando esquecendo o sutiã e sem sutiã e veio embora. Aí a gente tinha que passar na farmácia pra comprar medicamento e comprar um entralador pra mim. Foi perto da minha casa, inclusive. Aí paramos com o carro. Paramos com o carro e tal. Entramos na farmácia, quando eu fui entrar no carro dela, eu tava com o Ford Ka, aquele Ford Ka antigo, querendo que você abra um lado, automaticamente abre o outro, né? Você tem que entrar e destravar pra você abrir. Aquele redondinho, né? É, o redondinho. O primeiro Ford Ka, né? Não falou outra palavra. Aí... Aí ela entrou... Ela entrou assim... Aí ela entrou assim e tal, e quando eu olhei, eu vi que um cara foi do lado dela. Aí construiu uma parede, e o cara veio da parede assim e entrou assim, pegou ela. Aí ela falou assim que ela não entendeu. Ela achou que fosse uma brincadeira, eu não sei o que ele falou pra ela, porque ele baixou e falou com ela. Ela era a polícia? Não, não. Ela era a enfermeira. Aí eu tava do lado de fora, não tinha entrado no carro ainda. Aí eu tava gritando, tipo assim, paparota. O cara veio pro meu lado. Quando ele veio pro meu lado, ele não tava armado. Assim, aparentemente não estava armado. Eu não sei o que ele falou pra ela, o assalto, ou o que ela falou, o pássaro. Eu não entendi, eu não perguntei pra ela. Aí ele veio pro meu lado, aí pra pegar minha arma. Eu não ando com uma arma em bolsa. Mas é aquele dia que eu tava voltando no hospital. Eu tive que tirar a arma por causa de fazer os exames. Eu tive que tirar o sutiã, então eu coloquei ele na bolsa. Vem pra pegar minha arma, que ele buscava no sutiã. Tudo. Foi incômodo. Foi incômodo. Foi incômodo. Ele achou que eu fosse entregar alguma coisa pra ele. E nem passava pra dar a cabeça dele que eu ia puxar uma arma. Você entregou alguma coisa pra ele? Não. Eu entreguei, sim. Chumbo. Chumbo, tem chumbo pra ele. Tem presente maravilhoso. Aí, quando eu consegui tirar a minha arma da bolsa, ele se assustou. Eu não esperava. Eu me ajudo que eu for mexer na bolsa. Eu me ajudo que eu fosse entregar a minha carteira, ou qualquer dinheiro, sei lá o quê. Quando eu puxei a arma, ele se assustou. Ele deu dois passos pra trás. E virou de costas. Quando ele virou novamente, eu estava com a arma na minha mão. Quando ele virou novamente, ele estava com a arma na mão. Então, ele estava com uma arma na cintura e eu não tinha visto. Porque, então, ele... No dia ele não tinha sacado. Quando ele chegou pra mim, ele chegou e estava assim com a moça. Ah, está embaixo da bolsa. Não só de estar armado. Então, eu não sabia se estava ou não estava. Sim, sim. Quando ele viu a minha arma, ele deu dois passos pra trás e se assustou. Ele virou quando virou. Ele sacou e saquei. Entendeu? Não deu nem tempo dele. Não deu tempo. Não deu nem tempo dele. Ele saquei. Aí ele correu ainda assim e caiu. Aí a gente... Quando eu trabalhava em homicídios, às vezes eu ia pro local, né? Aí eu resolvi de local. Aí a gente ia com colete. Um colete escrito polícia atrás e tal. Entendeu? Então, eu ia pro local. Lógico, periferia. Era uma comunidade, né? Hoje não pode falar, mas fala nele. É pra ler comunidade. Na época a gente fala uma favela, né? Hoje é comunidade. Estava assim. Eu estava em cima de uma... De uma... Lache. Mas a Lache era baixa, né? E os corpos... Foram um triplo homicídio. Dentro, que não dava pra fazer... O perito não tinha como fazer a perícia dos corpos dentro do quarto, porque era um quartinho de madeira. Era tipo um barraquinho bem pequenininho. Então, eu tive que trazer os corpos com o cara, assim, ó. Um, dois, três, assim. E ele começou a fazer a perícia. Nisso, tinha um pessoal... Periferia é a coisa mais maravilhosa. Você fala que tem um morto, os caras vêm com criança, com cachorro, com avó, pra pagar. E parece que tem coisa de uma festa. Tem aquele bebedor de pipoca. É, vem todo mundo. Porque lá pra ver, é morto lá. É uma felicidade. Falar que tem um morto... É, é, é. É uma festa. Aí, eu fiquei assim, com o pessoal. Eu estava num lugar, que era um lugar meio perigoso, porque havia muita gente naquele local, que não era bem sustentado. Aí, quando eu falei assim pro pessoal, ó pessoal, sai daí! Quando eu falei, sai daí, eu enrosquei meu pé, num negócio da laje, e caí de quatro, do lado dos mortos, assim, no meio dos mortos, assim, ó. Por que gris? De quatro mortos. Tinha três mortos, assim, fiquei no meio de um dos três, assim, ó. De quatro, e aquele colete escrito polícia civil, o maior mico. É a favela dele. É a maior guisada, é a maior palhaçada. A família dos mortos? Não, a favela. A favela inteira. A favela inteira. Naquela época, o Gil Gomes ia nos locais de homicídio. Ele põe lá, porque o bairro sai, não. Ainda bem que não tinha tanto celular. Ainda bem que não tinha celular naquela época, não tinha câmeras, essas coisas, senão ia ter palhaçada. Imagina, todo mundo ainda está imposta lá. De bunda, de quatro, lá, com a polícia civil atrás. Rida de casa. Rida de casa. Tinha velho polícia de quatro no meio do morto lá. Com três de fundo, o pessoal rindo. Riram. Aí quando eu levantei, aí ficaram em silêncio. Nossa, foi um mico. Nunca mais me ajuda. Maravilhoso. 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 Maravilha. Maravilhoso. Obrigado.